Na escola, os professores buscam sempre te ajudar, parece uma coisa básica, mas é difícil de ver. Por exemplo, aqui no meu lugar, eu sento aqui, aqui sento um senhor que tem 69 anos. Então, as conversas que eu tenho com ele, então eu acho que é as relações mesmo que a gente aprende muito com a aula e aprende muito com as pessoas também.